Música Nas reportagens especiais desta semana você acompanhou as comemorações aos 10 anos do programa Bolsa Atleta e conheceu o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo e o nadador Brandon Pierre, uma das revelações da natação brasileira. Vimos também a visita do ministro do esporte ao CT da equipe de futebol feminino em Itu e tivemos a entrevista com Hugo Calderano, ouro por equipe no tênis de mesa em Toronto, no Canadá. Agora vamos rever a reportagem sobre a comemoração dos 10 anos do programa Bolsa Atleta. Moema, São Paulo. Desde pequeno, um menino trabalha como guardador de carros. Ganha os trocados para ajudar a mãe. Aos 6 anos o tráfico expulsou sua família de casa. Todos foram morar nas ruas. Que futuro você acha que tem uma criança assim? Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro. Uma comunidade de gente simples, batalhadora. No meio de tanta dificuldade e luta pela vida, duas irmãs têm sonhos. Sonham em conquistar o mundo. Que chance um sonho desses tem de virar realidade? Mogi das Cruzes, São Paulo. Aos 12 anos descobre sua distrofia muscular de cintura e passa a fazer fisioterapia. Um dia, ele resolve dar um basta na ideia de que a deficiência física é desculpa para ficar parado. Foi nesse pensamento que ele encontrou a sua maior vocação. Quais chances essa história tem de inspirar milhares de pessoas? Davi Albino veio das ruas de São Paulo para a medalha em luta greco-romana no Pan de Toronto. Lohane e Luana Vicente vieram do Morro da Chacrinha para a medalha em badminton no Pan de Toronto. Dirceu Pinto enfrentou as limitações de uma doença degenerativa muscular para a medalha na bótia nos Jogos de Londres. Três caminhos diferentes, três histórias diferentes e uma coisa em comum. O apoio que veio na hora certa. O Bolsa Atleta eu acredito que é a maior inclusão social de uma pessoa que era invisível, que acabou sendo invisível hoje, graças a Deus consegui a medalha nos Jogos Pan-americanos. Com o Bolsa Atleta a gente pode só se dedicar ao esporte, a gente não precisa se preocupar com outra coisa. Hoje eu tenho transporte para me estar levando e trazendo treinamento, um transporte adaptado. Hoje nós temos lutado para preparar outras pessoas para também chegar na Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Tem mais de 40 mil bolsas concedidas em 10 anos. Nesses 10 anos, os investimentos nas seis categorias ultrapassaram a marca de 600 milhões de reais. Quando você chega nessa fase de 17, 18 anos, que é a fase que você tem que trabalhar, você tem ali um dinheiro fixo todo mês para estar ajudando a sua família, é uma parte fundamental. Sem o Bolsa Atleta eu acho que não teria como continuar, ter chego ao Pan-americano, ganhar uma medalha. O Bolsa Pódio, a mais alta categoria do Bolsa Atleta, beneficia 242 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas com bolsas de 5 mil a 15 mil reais. Passei por todas as fases do Bolsa Atleta, hoje eu recebo a Bolsa Maior, que é o Bolsa Pódio, que é a norma de estar investindo nos atletas que tem potencial de estar trazendo uma medalha nas Olimpíadas de 2016. Hoje eu estou fazendo a minha vida e até o meu futuro através da Bolsa Atleta Pódio, que é um valor muito bom e que eu acredito que os atletas paralímpicos farão a sua vida nesse ciclo. É uma mudança totalmente na vida do atleta e que vai ficar para o futuro. O Bolsa Pódio é uma ação do Plano Brasil Medalhas do Governo Federal. Empresas estatais também apoiam mais 179 atletas de modalidades coletivas olímpicas e paralímpicas. Os recursos do plano para esses 407 atletas já somam 287,3 milhões de reais. Bolsa Atleta. 10 anos apoiando o esporte. 10 anos mudando vidas. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério do Esporte. Governo Federal. Durante visita do Ministro do Esporte ao CT da Equipe de Futebol Feminino em Itu, São Paulo, as jogadoras e o técnico da seleção apontam evolução do Brasil e mostram confiança no pódio olímpico. A gente treina de segunda a sábado, às vezes até domingo é bem puxado, mas eu creio que isso tudo vai valer a pena, né, para a gente se apresentar muito bem nas Olimpíadas de 2016. A gente optou pela seleção permanente, porque aqui a gente conseguiu dar um avanço de qualidade a nível tático, a nível físico. Eu já joguei aqui há alguns anos atrás, o tempo já nos ajuda um pouco e tem essa estrutura que tem aqui, que aliás foi aqui que o Japão ficou, né, para o Mundial. Então nada melhor que estar num lugar que te dá tranquilidade para você fazer o trabalho. Nós evoluímos bastante, conseguimos aí a medalha de ouro no PAN e agora nós temos o projeto para a Olimpíada. Tem um dicionista, a gente faz trabalho físico, trabalho técnico, curvadão. A gente também procura ver o que a gente errou no PAN, mesmo vencendo, que às vezes esconde os erros, né, mas o professor com ele não tem essa. Então ele procura ver os erros e trabalhar em cima deles. Hoje o futebol feminino está virando realidade no nosso país. E nada melhor que realmente você ter o Ministério do Esporte tentando nos ajudar, o governo dando seu pontapé inicial, fazendo com que as federações, a nossa confederação ainda acredite mais na modalidade. Então, para mim, é de suma importância. Eu fico feliz de hoje isso estar acontecendo. Porque eu sei que quando eu comecei lá em 90 e pouco, muitas meninas que ficaram para trás aí não teve o que está tendo agora. Agora vamos rever a reportagem sobre o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo, que já está com mais de 97% das obras executadas. Ao todo, são 15 modalidades esportivas que nós vamos abrigar aqui. O centro, ele é dividido basicamente em duas grandes áreas. Há a parte onde tem o centro especificamente e temos uma parte que a gente chama de residencial, que é o alojamento. O alojamento, nós temos algo em torno de 86 apartamentos, que poderiam abrigar de 280 a 300 pessoas, atletas e equipe técnicas durante o período de treinamento. Fomos premiados com uma ótima, com um ótimo centro de treinamento. Muito feliz com a realização desse sonho. Isso veio concretizar o grande momento que a gente sempre vem falando, que o esporte paralímpico está vivendo, a crescente que o esporte paralímpico está tendo. Tem uma estrutura dessa, com todas as modalidades, com academia, com a parte médica, esportiva, laboratorial, tudo isso e a estrutura de jogar, né? Então, facilita muito para que a gente consiga desenvolver e estar sempre no melhor da nossa performance. Cada vez mais a gente tem que se aproximar da realidade de uma competição. E aqui isso vai ser possível. Nunca antes de Londres, de Guadalajara, a gente imaginou chegar a ter um centro deste de uma forma tão rápida. A gente aqui não quer só pegar os atletas que são realidade e torná-los ainda melhores. É descobrir atleta, é garimpar atleta, é trazer a Paralimpíada Escolar aqui para dentro, esses jovens atletas convivendo com seus ídolos, vendo como é a vida de um atleta de altíssimo rendimento, treinamento, o que ele faz que eu não faço. Então, sem dúvida nenhuma, essa convivência vai não só inspirar, mas vai fazer com que a velocidade do desenvolvimento dos jovens atletas seja mais rápida. Para poder abrigar todas as necessidades que nós tínhamos aqui no centro, seja as áreas de treinamento, as áreas de apoio para a equipe técnica, as áreas administrativas, todas as áreas de sanitários, vestiários, todas essas áreas, nós tivemos que ir sobrepondo, né, vários, são como se fossem várias camadas. E essas camadas todas, elas estão todas interligadas, seja através de rampas, seja através de elevadores. Antes a gente tinha que reunir toda a delegação e ir para algum lugar. Em Londres a gente teve que reunir, fomos reunir em Manchester, teve para depois ir para Londres. E agora a gente, pô, onde a gente vai se reunir, né? Pô, vamos reunir na nossa casa. Não só a natação, mas todos os esportes vão estar aqui. Está faltando os arremates finais, né, os ajustes finais, e mais a parte da recepção principal. Então a recepção principal foi a última etapa que ficou para poder, ela era como um ponto de escape para a entrada e saída de material ao longo da obra. Então é a parte que ficou pendente, vamos dizer assim. Falta fazer mais a parte de castilharia, os brizes, e o resto são todos só ajustes finais. Isso daqui vai ficar para as futuras gerações, né? Que a gente consiga, se Deus quiser, sempre estar entre as maiores potências aí do esporte paralímpico. Não tem como não ficar feliz, né? O mais feliz seria ganhando a primeira competição aqui, né? Acho que daria mais felicidade ainda, né? Eu acho que o Brasil está acreditando no Brasil paralímpico, e isso é muito bacana. Brandon Pierre é uma das revelações da natação brasileira. O atleta, que recebe o apoio financeiro do programa Bolsa Atleta, revela sua trajetória no esporte em entrevista para o portal do Ministério do Esporte. Meu nome é Brandon, eu sou nadador de Corinthians, há 118 anos. Minha prova principal é o 400 Medley, e eu sou o atual reputista brasileiro do 1500 Médio do Livre. Minha mãe gosta muito de nomes diferentes, assim, e na época eu estava tendo o filme do Brandon e do Bruce Lee. E daí ela gostou do nome e colocou eu de Brandon e meu irmão de Bruce. Começou mais por incentivo da minha mãe, ela sempre gostou de esporte, e quando eu e meu irmão éramos pequenos, inclusive meu irmão nada menos as provas que eu, ela nos colocou na natação, no taekwondo, em vários esportes. E o esporte que a gente mais se identificou foi a natação. É uma prova que exige muito concentração, muito treinamento, e... Para mim é considerada uma das provas mais difíceis na natação, porque tem que ter uma cabeça muito boa, dividir muito bem a prova, porque se você começar forte, talvez você não aguente terminar, então você tem que ter sua estratégia muito bem preparada para nadar essa prova. A maioria das pessoas, como eu, dividimos a prova em 3 de 500. Então, eu tento sempre fazer o... o segundo 500 e o terceiro 500 melhor que o primeiro 500. Então, eu começo um ritmo mais confortável, vou aumentando o ritmo até o final da prova. Minha especialidade, a prova que eu treino, é o 400 medley, mas treinando para o medley, eu consigo nadar bem as outras provas. Tanto que eu nado 200 costas, nado 800 livres, 1.500, 200 livres, então eu consigo ter um leque bacana de provas. Acho que o sonho, o foco de todo atleta, é estar competindo nos Jogos Olímpicos. Eu quero muito estar ano que vem na Seleção, em 2016, e eu penso muito em 2020, de chegar e estar entre os melhores do mundo, mas para isso eu preciso treinar muito, treinar mais do que eu treino, preciso me dedicar, e dedicação acho que é tudo, e para estar brigando lá com os melhores. Eu me espelho muito em Leonardo de Deus, e no Thiago Simons, que são dois atletas que vão para a Kazan também, e eu vejo o dia a dia deles, eu treino com eles, então eu vejo o quanto eles se esforçam, e para mim eles são um espelho para mim, são um espelho, e eles estão sempre me apoiando, a gente sempre está trocando dicas, e é uma amizade bem bacana. Precisa se dedicar muito, não é fácil, tem que treinar muito, tem que se dedicar, tem que abdicar de muitas coisas, mas o final é muito prazeroso. Para encerrar, vamos rever a entrevista com Hugo Calderano. Ele conta um pouco de sua história vitoriosa no tênis de mesa, comenta os investimentos na modalidade, e revela que tem no tenista Roger Federer um ídolo. O atleta conquistou o ouro por equipe, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Eu sempre gostei muito de esportes, eu pratiquei vários esportes quando era criança, e no tênis de mesa eu comecei primeiro a brincar de ping-pong, só aquela brincadeira mesmo que todo brasileiro gosta, com o meu pai. Aí, desde que eu tinha dois anos, ele me colocava sentado em cima da mesa, eu já ficava rebatendo algumas bolinhas, e foi aí que tudo começou, ele viu que eu tinha jeito para o tênis de mesa e me levou para começar a treinar. Eu comecei no Fluminense, no Rio, com oito anos, e a partir daí eu fui começando a disputar campeonatos, comecei a ter bons resultados e continuei na modalidade. Acho que o ponto marco mesmo foi quando eu me mudei para São Caetano, que eu sou do Rio, me mudei para São Caetano com 14 anos, fui morar longe da minha família, para se dedicar realmente ao tênis de mesa, que lá hoje em dia é o maior polo do tênis de mesa no Brasil. E a partir daí eu comecei a disputar campeonatos pela seleção, fazer viagens para a Europa, intercâmbios de treinamento, e tudo foi dando certo. Mais um ano que eu estou morando na Alemanha e jogando a Bundesliga, que é a primeira divisão da Liga Alemã, e antes disso eu já tinha ido, treinar nesse clube que eu estou jogando agora, e eles viram que eu tinha um potencial e me chamaram para fazer parte da equipe. E acho que o que está morando lá me ajudou muito, eu evoluí muito nesse ano, e é muito importante estar no meio dos melhores, porque a Liga Alemanha é a segunda mais forte do mundo, só atrás da Liga Chinesa. Então é muito importante estar sempre jogando com os melhores do mundo, você pode pegar muita experiência com eles, e dá para evoluir muito. Eu moro em Oxenhausen, que é no sul da Alemanha, lá a gente treina na mesa por volta de seis horas, e dependendo do período, a gente ainda faz mais uma hora, ou uma hora e meia de academia, de musculação, todo dia, de segunda a sexta, aí sábado, às vezes a gente treina um período só, três horas, e domingo muitas vezes tem jogo da Liga. É uma emoção muito grande conseguir essa medalha, acho que a gente na equipe fez um, teve um desempenho muito bom, a gente não perdeu nenhum jogo dentro da equipe, a gente ganhou tudo por 3 a 0, então acho que a gente fez realmente o nosso trabalho, cada um da equipe pegou a sua responsabilidade para conseguir chegar a esse ouro. A emoção foi muito grande, é muito importante uma competição como os Jogos Pan-Americanos, um evento que tem vários esportes, então dá um gostinho ainda maior dessa medalha de ouro. Esse apoio é muito importante para a gente, hoje em dia eu sempre digo que a gente tem toda a estrutura necessária para a gente conseguir chegar lá no topo, e eu acho mesmo realmente que a gente tem tudo o que a gente precisa para conseguir chegar lá. Lá no tênis de mesa eu não tenho um ídolo, porque eu considero todos como adversários, então eu não posso ter muito essa coisa de ídolo, mas eu tenho como exemplo o Federer, do tênis, eu gosto muito da personalidade dele, do jeito que ele é, é muito calmo, dentro e fora da quadra. Eu já tenho esse sonho há muito tempo de poder disputar essas Olimpíadas em casa, e primeiramente eu preciso me classificar para a Olimpíada, a primeira chance vai ser aqui no Pan, o campeão do individual o classifica para os Jogos Olímpicos, só que eu acho que se eu conseguir estar jogando lá pelo Brasil, vai ser uma emoção muito grande mesmo, que não é comparável a qualquer outra coisa. Eu acredito realmente que esses Jogos Olímpicos ajudaram muito o Brasil no esporte, a gente começou a receber muito mais investimento, espero que isso continue, e eu digo para o pessoal aí, para a criançada que está começando no esporte agora, para seguir o seu sonho, que com muita dedicação você pode conseguir tudo.